Um fórum que vai ser realizado ainda este mês em Manaus vai apresentar oportunidades de trabalho e empreendedorismo para refugiados e imigrantes. Quem tem mais informações é a repórter Samara Maciel. O Fórum de Empregabilidade e Empreendedorismo para Imigrantes e Refugiados é uma reunião para discutir como inseri-los no mercado de trabalho. Só no primeiro semestre deste ano, mais de 500 foram qualificados. Nós vamos conversar agora com o Lucas, que é representante do setor responsável em inserir esses imigrantes e refugiados. Lucas, explica para a gente como vai funcionar este evento. Então, o evento é uma iniciativa do Acnur, em parceria com o Pacto Global. A iniciativa vem com o objetivo de integração do setor privado em resposta à questão humanitária em Manaus. O evento vai iniciar a partir das 9 da manhã com vários painéis de discussão. Então, vai ter essa abertura do Acnur apresentando o nosso trabalho na questão com os refugiados, com a integração local. Nós também teremos um evento super importante dentro do fórum, que é o lançamento da plataforma Empresa com Refugiados, que é uma iniciativa também de reconhecimento às empresas que contratam refugiados. E nós teremos um painel de boas práticas, onde empresas vão relatar para a gente como foi a sua experiência de contratação e teremos também alguns refugiados fazendo parte desse painel. Então, empresas que tiverem interesse de participar, o evento inicia às 9 da manhã. A partir das 8 e meia será o credenciamento, na sexta-feira, no dia 26. Então, qualquer pessoa também pode participar, só precisa chegar mais cedo, não precisa procurar nenhum outro local para fazer a inscrição? Então, nós temos um controle de inscrições, mas quem não tiver acesso ao link de inscrição pode vir participar, diretamente na FIAM, a partir das 8 e meia nós podemos fazer o credenciamento e a pessoa pode participar do evento. Entendi. Então, você aí de casa que quiser participar do fórum, é só comparecer no dia 26, a partir das 8 e 30 da manhã, para fazer o credenciamento, aqui no auditório da FIAM. Volto com você. Para quem sofre ou já sofreu com ligações indesejadas de telemarketing, a Anatel criou um site onde o consumidor pode se cadastrar para não receber mais esse tipo de chamada. Veja na reportagem. Quem nunca ficou irritado com ligações de operadores de telemarketing? Aqueles que oferecem serviços que não precisamos. Me ligaram já bastante mesmo, em momentos inadequados. É chato às vezes, eu sempre bloqueio, só que sempre eles arranjam outros números para ligar. Eusimar conta que recebe ligações constantemente de uma empresa de telecomunicações e que, por várias vezes, solicitou que retirasse o contato dela da lista, mas nunca teve o pedido atendido. Eles ligam constantemente, de manhã, tarde e noite, oferecendo pacote. Então, são várias pessoas diferentes. Eu acredito que é um telemarketing deles, né? Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, as reclamações com relação ao telemarketing vinham crescendo nos últimos dois anos. Por isso, eles decidiram criar esse site onde as pessoas podem se cadastrar para não receber mais esse tipo de ligação. Só que essa lista nacional de não perturbe, ela só é válida para chamadas feitas pelas empresas de telecomunicação. Isso não está incluído outra oferta de produtos, né? Porque ainda, nacionalmente, ainda não tem uma regulamentação que ofereça essa garantia. Mas a Anatel já está antecipando e tomando a decisão de solicitar que as prestadoras de telecomunicações bloqueiem aqueles usuários que não querem mais receber telemarketing. Desde a última terça-feira, aproximadamente um milhão de pessoas já se cadastraram no site www.nãomeperturbe.com.br. O prazo para que a solicitação de bloqueio seja atendida é de 30 dias. Caso as empresas de telecomunicações não cumpram com a regra e insistam nas ligações, a multa pode chegar a 50 milhões de reais. Amanhã, o Manaus Futebol Clube enfrenta o Caxias do Rio Grande do Sul na Arena da Amazônia às três horas da tarde, válido pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Nas imagens, você acompanha o último treino do Manaus realizado ontem. Mas os atletas realizam um treino neste momento para entrar em campo, preparados para a luta pelo acesso à Série C de 2020. A delegação do Caxias já está em Manaus. Nem se embarcou ontem, no fim da noite. E mais uma polêmica surgiu, segundo notícias veiculadas nas redes sociais. Não estavam sendo aceitos no hotel por causa do receio por represárias. Os ingressos para o duelo estão sendo vendidos em 13 pontos físicos em Manaus. Entre eles, o estádio Ismael Benigno, Colina, e a Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira. E custa 40 reais a inteira. O jogo promete, vale a pena ir prestigiar. Você acompanha mais informações em nossa programação. A gente vai agora acompanhar o trânsito ao vivo lá na Avenida Max Teixeira, Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Você que se prepara para ir para esse ponto de Manaus. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Fica agora com o programa na mira. Até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho